Acidente no centro de Londrina movimentou o corpo de bombeiros também, deixou duas pessoas feridas e foi hoje pela manhã. O mototaxista Wellington Goulart, de 37 anos, e a passageira dele, a Cássia Caroline Alves, de 22, que estava em uma Honda Fazer, acabaram feridos numa colisão traseira com um Ford Belina, no cruzamento da Duque de Caxias, com a rua Espírito Santo. Soldado Maurício, experimentos graves nessas vítimas? Bem, o Wellington, que era o condutor da motocicleta, ele tem uma luxação ali com uma suspeita de fratura no tornozelo esquerdo, contusões e escoriações em membro superior, já a Cássia, que era passageira, na lateral esquerda do corpo, ombro, braço, joelho e na altura da bacia, tem contusão com escoriação. Suspeita de fratura, até porque existe uma saliência muito grande ali no tornozelo. Exato, tem uma deformidade ali no tornozelo, pode ter uma fratura associada, só com raio-x para ter certeza, pode estar só luxado, aí é situação do ortopedista, e aguardamos aí os hospitais de referência para levar as vítimas. Leandro, como é que aconteceu o acidente? Nós dois estávamos traficando pela Duque, o rapaz foi fazer uma conversão para Espírito Santo, só que na faixa da esquerda, no que ele segurou, não deu nem tempo de... Porque você não espera que o cara vai entrar na sua frente na outra rua. Você estava atrás dele? Estava atrás dele. Ele não sinalizou que ia fazer essa conversão? Não deu para ver a sinalização dele, só deu tempo de frear e não aconteceu pior. Rapaz, é impressionante como tem acidente envolvendo motociclistas nas cidades lontâneas, né? É coisa de louco, cara.